Bom, gente, vamos continuar falando em saúde. Olha só, quase 30 mil brasileiros simplesmente não ouvem nada, são surdos, viu? E você sabe o motivo disso? Maus hábitos que acabam prejudicando a saúde, como ouvir música em volume alto demais. Tem muita gente que fica com fone de ouvido o dia inteiro, no som bombando lá, e é um problema danado, né? Um simpósio em Rio Preto reuniu profissionais para discutir a prevenção e formas também para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Michael nasceu surdo e desde os dois anos de idade ele usa aparelho auditivo, por isso conseguiu estudar e trabalhar normalmente. Comecei a usar um aparelho auditivo para melhorar a minha fita, tanto quanto a minha fita individual, tanto quanto a fita social. O uso desses aparelhos tem crescido no país e a tecnologia tem proporcionado ao paciente cada vez mais comodidade. Hoje nós temos aparelhos pediátricos, uma linha específica para as crianças e adolescentes, então tem um diferencial muito grande. Temos aparelhos com conectividade, então aparelhos que se conectam ao celular, aparelhos que se conectam à TV. Temos aparelhos recarregáveis, que é a grande novidade do momento, aparelhos que não possuem pilhas. Temos um portfólio completo de aparelhos auditivos para cada tipo de caso. Tecnologia que tem beneficiado até mesmo os profissionais da área, que encontram várias alternativas para ajudar o paciente. As empresas de aparelhos auditivos, inclusive as que hoje nós atuamos e trabalhamos juntos como parceiros, têm uma tecnologia super avançada. Então, assim, eu acho que na parte, se a gente pensar tecnológica, de esperança de vida para o paciente, de soluções, tem crescido muito. De acordo com um estudo da Faculdade de Medicina da USP, o número de pessoas com surdez deve aumentar no Brasil nos próximos anos. Os maus hábitos, como o uso contínuo e muitas vezes alto demais dos fones de ouvido, devem contribuir para esse quadro. Por isso, profissionais da área estão reunidos em Rio Preto para debater o assunto. Antigamente, se você tinha uma criança que nascesse surda, essa criança ficaria surda para o resto da vida, não teria nenhum tipo de linguagem. Hoje não. Hoje, se essa criança nasce surda, você consegue fazer uma cirurgia, colocar um aparelho dentro do ouvido dessa criança, ela vai ouvir e vai falar normalmente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 28 milhões de pessoas no Brasil são surdas. Números que assustam e, por si só, são um alerta. É muito comum você perder a sua audição depois dos 60 anos de idade, extremamente comum. E hoje os jovens começam a perder a audição pelo abuso dos fones de ouvido. O ideal é não utilizar fones de ouvido para ouvir música. Coloque a música num som ambiente, você escute aquela música. Se não tiver jeito, vai querer usar o fone, coloca um fone, deixa ele numa altura, num certo volume, que você consiga ouvir a voz de outra pessoa que vá conversar com você. Avanços que podem transformar vidas, como a do Júlio, que perdeu parte da audição por um problema hereditário e enfrentou o preconceito que tinha para poder colocar um aparelho. Atitude que hoje ele reconhece que fez toda a diferença. Melhorou muito a minha vida, melhorou em casa, melhorou no meu emprego. Então, eu estou muito satisfeito com o aparelho. Melhorou muito a minha vida, melhorou em casa. Melhorou muito a minha vida, melhorou em casa. Melhorou muito a minha vida, melhorou em casa. Obrigado.